Bom pessoal, aqui é o professor Fernando Grins e hoje nós vamos abordar o assunto potência mecânica. Potência mecânica pode-se dizer que é a rapidez com que um trabalho é realizado. Então eu tenho aqui uma formulazinha tradicional, vou chamar potência, P-O-T, para diferenciar de P e outras grandezas que eu vou ter que usar símbolos. Então vamos chamar de potência de pot, trabalho pelo tempo. O trabalho no sistema internacional é joules e o tempo é dado em segundo. Logo, potência é joules por segundo. Então, isso aqui é um S. Então se eu tiver, por exemplo, 20 joules a cada segundo, significa que eu estou consumindo 20 joules a cada um segundo. Joules por segundo, a gente também costuma, em homenagem ao watts, ao físico que estudou isso, chamar joules por segundo de watts. Então, 1 joule por segundo é a mesma coisa que 1 watts. 20 joules por segundo é a mesma coisa que 20 já, watts. Então agora, a gente vai usar essa formulazinha para calcular a potência, comparando a energia consumida pelo tempo. ΔT é o intervalo de tempo. Bom, pessoal, para a gente entender melhor esse assunto, vamos fazer um exemplo numérico. Eu tenho aqui uma máquina que realiza um trabalho de 2.400 joules em 15 segundos. Determine a potência média desenvolvida pela máquina. Bom, aí, potência, a formulazinha já está aqui, do mesmo jeito, né? Os dados é que ele faz um trabalho de 2.400 joules. Num tempo, o tempo é o nosso ΔT, que pode ser ΔT ou T. 15 segundos. Fazendo a divisão aqui, a potência vai ser 2.400 joules de energia em 15 segundos. Bom, então, executando aqui a divisão, né? A potência é a potência igual a 160 joules por segundo. Quer dizer que a máquina, ela consome, vamos dizer assim, 160 joules a cada segundo. Então, esse joule por segundo pode ser escrito como 160 watts. Então, aí está, essa é a potência média da máquina. Bom, pessoal, mais um exercíciozinho que eu quero comentar com vocês, para a gente treinar. O que eu tenho aqui é um bloquinho que está no chão e eu quero elevar esse bloquinho a 20 metros de altura. A massa do bloquinho é 5 quilogramas. Eu quero saber qual é a potência média desenvolvida, né? Para elevar esse bloquinho aqui do chão para 20 metros de altura com velocidade constante. Um tempo, claro, de 10 segundos. Tem que ser dado o tempo, porque a potência tem o tempo, né? A potência é igual ao trabalho realizado pelo intervalo de tempo. Agora eu quero discutir esse trabalho realizado. Velocidade constante. Eu sei que aqui eu tenho o peso que puxa para baixo. E eu tenho uma força que eu sou obrigado a fazer empurrando ele para cima. Bom, a gente já viu em vídeos passados que o trabalho do peso é contrário ao deslocamento. O deslocamento é para cima. Estou deslocando ele para cima. Então, o trabalho do peso é menos MGH. Por quê? Porque o peso é contrário ao deslocamento. Mas a força que eu estou fazendo é a favor do deslocamento. Então, o trabalho realizado pela força que eu estou fazendo é mais MGH. E aí eu posso calcular o trabalho da força que eu estou fazendo. O trabalho da força que eu estou fazendo. O M é 5. A gravidade que a gente vai usar é 10. A gente tem usado sempre 10. Vezes a altura que eu vou elevar é os 20 metros. Então, o trabalho da força que eu estou fazendo. 5 vezes 8 dá 10,00 J. Esse é o trabalho que eu estou fazendo. Esse trabalho que eu estou fazendo eu trago para cá. E coloco que a potência, então, desenvolvida é 1.000 J em um tempo de 10 segundos. Corta o zero com o zero. Vai dar que a potência é 100 J por segundo. E J por segundo a gente vai chamar de Vax. Pelo sistema internacional, você já deve ter visto, né? Vax. Isso aqui é muito usual no nosso dia a dia. Então, quer dizer que eu desenvolvi 100 J a cada segundo. Isso que significa 100 J a cada segundo foi a energia que eu tive que desprender do meu corpo a cada segundo 100 J para elevar, conseguir elevar os 20 metros. Ou 100 watts. Pessoal, uma formulazinha que é muito usada, que eu vou deduzir com vocês. Então, vocês me acompanhem. Eu tenho aqui um corpo sendo arrastado por uma força, um deslocamento. Logo, eu vou ter um trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Trabalho é força vezes deslocamento. Só que daí, eu posso colocar aqui no lugar força vezes deslocamento. E vou deduzir uma nova formulazinha para vocês. Potência é igual a força vezes deslocamento sobre ΔT. Não se esqueçam que a força aqui, ela tem que ser constante nesse caso, né? Para poder usar essa fórmula. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. E o deslocamento sobre o tempo é distância dividido pelo tempo, velocidade média. Então, distância pelo tempo é velocidade. Então, a nova fórmula que eu vou deduzir, a potência é força vezes velocidade média. Então, uma nova formulazinha, se você tiver a velocidade com que o corpo avança, né? E a força, vocês podem também calcular a potência, tendo essas duas grandezas aqui. Então, mais uma formulazinha para vocês colocarem no seu hall de formas. Então, fazendo um resumo completo das fórmulas que nós já temos. Então, temos essa formulazinha aqui que nós acabamos de deduzir. Esta aqui, que foi a primeira que a gente viu, trabalho dividido pelo tempo. Trabalho é força vezes deslocamento. Quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, ângulo de zero graus. E quando o ângulo não for de zero graus, for um ângulo qualquer, aí a gente usa essa formulazinha com o cosseno aqui. Então, essas formulazinhas aí foram um resumozinho, né? Só um resumozinho para vocês, né? Botar no formulário de vocês. Bom, pessoal, outra coisa que eu não poderia deixar de comentar é a interpretação física para a área, se eu tiver um gráfico de potência pelo tempo. A área desse gráfico, se eu conseguir calcular, é o trabalho. Então, trabalho é a área desse gráfico. Então, você já sabe que descobrir o trabalho de um gráfico de potência em watts, tempo em segundos, é só calcular a área. E claro que a área vai ser uma figurinha daquelas tradicional, ou é um triângulo, ou é um retângulo. Vamos fazer um exercíciozinho, né? Onde a gente usa esse conhecimento. O gráfico abaixo representa a potência de um dispositivo no decorrer do tempo. Então, aqui temos a potência, o comportamento da potência no decorrer do tempo. Determine. Letra A. O trabalho realizado pelo dispositivo no intervalo de 0 a 10 segundos. Letra B. A potência média fornecida pelo dispositivo no intervalo de tempo de 0 a 10 segundos. Bom, inicialmente, para achar o trabalho, é só calcular a área que eu estou enxergando aqui. Eu vou dividir em duas áreas. Então, já está ilustrada aqui a área que eu estou comentando. Eu vou dividir em área 1 e área 2. Um retângulo aqui. Então, se eu calcular a área 1 e a área 2, calcular a área do retângulo e a área do triângulo, eu terei já o trabalho, que é a resposta da letra A. A área 1, a área de retângulo é base vezes alturas apenas. A base aqui é 5 e a altura é 500. Então, colocando aqui 5, que é a base, vezes 500. 5 vezes 5, 25, 2500 joules. Aí está o trabalho dessa área aqui. E aqui o trabalho da área 2 é um triângulo. Triângulo aqui. E aí a área de triângulo é uma figurinha geométrica. É base vezes altura sobre 2. Eu já dei figuras planas, pessoal. Vocês podem revisar. Mas eu estou botando aqui as formulazinhas, são simples, né? A base desse triângulo de 5 a 10 aqui, ó. Daqui até aqui tem 5. Vezes... A altura é os 500, que está aqui. Sobre 2. 5 vezes 5, 2.500 dividido por 2, essa resposta vai dar 1.250 joules. Agora eu tenho que somar as duas, né? Já está um em cima do outro aqui. Área 1 mais a área 2. somando 2.500 com 1.250, 3.750 joules. Então está aí o trabalho realizado. Isso é a letra A. Então trabalho total realizado, letra A, 3.750 joules. A letra B, a potência média fornecida pelo dispositivo, é como se fosse uma determinada potência que ficasse sempre igual. Então a potência média aqui, eu tenho potência média, a fórmula da potência, a gente já viu que é trabalho sobre o tempo. O trabalho total realizado, eu acabei de calcular aqui, 3.750 joules. Sobre o tempo, o tempo está aqui, 10 segundos. 10 segundos. Posso cortar um zero com um zero, quando é divisão com 10 dá para fazer isso. Então a potência média vai ser 375 joules por segundo. Quer dizer que a velocidade com que o dispositivo consome, né? A energia é 375 joules a cada segundo. Ele está devorando 375 joules a cada segundo. É mais ou menos como se fosse a velocidade de consumo desse dispositivo. E joules por segundo a gente já viu que é potência igual a 375 watts. Então aí está a potência. É como se ficasse, não nos 500, mas como se ficasse 375 sempre aqui, até aqui. Então é uma compensação, 375 a potência, ela é um pouquinho mais baixa, para compensar aqui que não vai ter. Então é como se ficasse na média, assim, um valor contínuo sempre com a mesma potência. Então isso é a potência média, como se a potência fosse sempre igual, até aqui tivesse 375 watts de potência. Então está aí pessoal, potência média, a gente acha o trabalho, conhecendo que a área é o trabalho, divide pelo tempo e aí eu vou ter a potência média. Bom, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, então. Bom, espero que tenham gostado.